O deputado Rodrigo Amorim, eu mandei uma mensagem para ele, que ele ainda não viu. Eu tenho um projeto que já passou pela CCJ e pode resolver com facilidade a questão que o senhor colocou da Casa de Festas, que eu já abro a autoria para a vossa excelência e quem mais desejar, porque ele entrou de contrabando naquele projeto original. Então, a disposição de vossa excelência já está, dado o parecer pela condicionalidade na CCJ, é só conseguir virar a pauta com mais agilidade. O presidente está aí para prestigiar o nosso play.